Você conhece a lealdade de uma mulher quando o homem não tem nada e ele tem a chance de provar a mesma coisa quando tem tudo. Acho que seria egoísmo da minha parte, né, impedir que ele fosse atrás do sonho dele. Só que algo que eu só exigi, que não foi nem exigência, foi um pedido, foi que ele não me envergonhasse, foi essa palavra que eu usei pra ele, não foi nem não me traia, foi não me envergonhe, não me envergonhe lá dentro. Eu vou estar aqui, você vai estar lá e não me envergonhe, você tem o direito de entrar solteiro, se você quiser você vai entrar solteiro, a gente vai terminando essa relação aqui, você vai entrar e quando você sair, caso a gente queira ainda ficar junto, conversamos e ele me respondeu não. Eu vou entrar casado e vou sair casada. Será que a grande história de amor levada a conhecimento mundial realmente chegou ao fim? Será que quem está com você no pior também estará com você no melhor? Se eu sair daqui milionário dessa porra, desse Big Brother, eu quero que ela fique comigo até o final, até a morte dela, até eu morrer, até a morte dela. Porque é uma pessoa que esteve comigo na merda e vai estar comigo na bênção. Até onde vai a lealdade quando se trata de dinheiro? Nos últimos dias, a mídia julga o relacionamento de Davi Brito e Manny Rego e coloca em dúvida o caráter do homem que foi apoiado pela esposa quando ele não tinha nada. Através de várias declarações, Davi Brito deixou claro que Manny o ajudou e que a levaria para o resto da vida por ter estado com ele na pior fase. Segundo indícios, o casal se desentendeu, Manny deixou de seguir Davi e Davi fez live pedindo para conversar com Manny. Mas e então? Será que o dinheiro realmente fala mais alto a ponto de ninguém mais reconhecer uma mulher que vale a pena? Até que ponto a fama e a glória momentânea é capaz de apagar o brilho da mulher certa? Essa é a principal lição presente no meu livro, onde eu te ensino a identificar o respeito e a lealdade que uma mulher é capaz de dedicar a você. Um homem de valor sabe que o importante é quem está do seu lado, independente do quanto tenha no bolso. Eu espero o que eu sempre falei no começo, que seja feita a vontade de Deus. Que Deus faça o que é melhor para a vida de Davi e para a vida de todos que ali estão, afinal. Eu acho que o dinheiro é bom porque ele vai trazer conforto, né? Em poder ajudar a família, em poder ajudar os nossos. Mas que esse dinheiro possa vir para abençoar, entendeu? Que se o dinheiro vier para abençoar, que assim seja feita a vontade de Deus. Mas e aí? Será que Davi foi ludibriado pelo topo e abandonou quem serviu de base? Opinem.